Beleza? Idiota! All we need is a party to eat on Bom gente, antes de começar o vídeo Eu quero mostrar um presente super especial Que eu recebi da Ana, gente Olha que coisa linda! Já vai ficar como decoração aqui no meu quarto, né? E se você quer mandar algum presente pra mim Gente, é super fácil, sério Você chega lá no correio e fala assim Ó, eu quero mandar um presente pra esse endereço Aqui, eu vou estar deixando aqui pra vocês Seu presente vai chegar pra mim pelo correio E eu vou mostrar aqui no vídeo E vou falar o seu nome Bom gente, hoje eu vou fazer uma trollagem com meu pai E como que vai funcionar essa trollagem? Gente, acho que todo mundo tem um apelido, né? Todo mundo tem O apelido do meu pai, eu nunca revelei aqui no canal O apelido do meu pai é ovelha E ele odeia que alguém chame ele desse apelido Ele não gosta, sério mesmo, ele fica muito bravo Só que, como eu sou uma filha muito boa Eu vou zoar ele E como que vai funcionar? Todo mundo aqui conhece o Google Tradutor A gente coloca alguma palavra lá Traduz pra gente Só que, tem uma opção lá em cima Que ela fala a palavra que a gente digitou E é isso que eu vou fazer Eu vou ligar pra ele E sei lá, eu vou inventar alguma história Até chegar no ponto de conseguir zoar ele com esse apelido Alguma parte da trollagem Eu vou chamar ele de ovelha E ele vai ficar muito bravo, gente Então eu vou ligar aqui Do meu celular Aí eu vou deixar aqui do lado da câmera Pra vocês conseguirem escutar bem certinho Então vamos lá E ó, tem um detalhe Eu vou ligar restrito pro meu pai Pra ele não desconfiar, né? Senão vai lá, atender o telefone E tá ligando a filha dele, né? Então vamos lá, gente Alô? Bom dia Gostaria de falar com o senhor Marcos Sou eu mesmo Senhor Marcos O motivo do meu contato É sobre o canal que sua filha Bia Theodoro Tem no YouTube O senhor tem um minuto para nos ouvir Tem, tem sim Pode falar, mas é... Não tá aparecendo o número aqui Tá restrito Tá restrito o número Estou ligando de outro país Ah, tá, entendi Entendi Polícia que tá ruim a ligação Faço parte de uma emissora de TV Dos Estados Unidos Conhecemos o canal da sua filha E vimos um grande potencial nela Preciso fazer uma proposta Não, pode fazer essa proposta Sem problemas Preciso saber o conteúdo Dos vídeos dela Ah, o canal dela É um canal de variedades, né? Ela faz tags Faz vlogs Faz trollagens Ela faz... É um canal de variedades É bem variado Ela pode deixar de gravar vídeos Para seguir outra carreira? Ah, eu acho muito difícil, hein? Ela tem muita preocupação Com os inscritos dela, né? Então ela deixar de gravar Eu acho muito difícil Porque ela conta com o pessoal Nas ruas Ela abraça Tira foto Eu acho muito difícil mesmo Ela gosta muito do YouTube Mesmo que essa carreira Seja internacional E ela ganhe muito dinheiro Então, olha Eu acredito até Que ela consiga associar Um outro trabalho Que caso não atrapalhar Os estudos dela Mas parar com o YouTube Eu acho muito difícil, né? Lógico, a gente conversar com ela Mas é sem condições Eu acho que ela não vai aceitar Qual o valor médio Da renda mensal dela? Olha, daí é até meio Tipo, antiético falar Ela não tem como a gente falar Quanto você ganha por mês Mas qual que é a proposta que você tem? O que é a proposta? Está bem A proposta é um projeto De uma novela infantil Que será transmitida Para mais de dez países O senhor tem interesse? Ela gosta bastante de atuar Ela está fazendo Escola de teatro Tudo, né? Ela gosta bastante Agora, depende da proposta Depende do Do que vai ser feito Pode até ser interessante Sobre o que seria? Se aceitar fazer esta novela Ela vai ter contrato Por um ano No valor de um milhão de dólares Este valor pode ser aumentado Com uma renovação Caramba, um milhão de dólares Eu tenho certeza É, eu acho difícil Bom, a gente tem que analisar, né? Claro, é uma proposta tentadora Mas A gente tem que saber, né? O que se trata isso daí? Como seria esta novela? Bom, será uma novela infantil Com vários youtubers E se chamará O Retorno da Filha da Ovelha Como é que é? Uma cidade de brincadeira, né? Está de sacanagem, né? Desculpe, senhor Não entendi Quer que eu repita? Acho que não entendi direito Qual é o título da novela aí O que é que você falou? O Retorno da Filha da Ovelha Quem está falando? Quem está falando aí? Como já disse Sou responsável Por uma emissora de televisão Dos Estados Unidos Ah, tá Uhum, entendi E qual que é o nome da novela mesmo? O Retorno da Filha da Ovelha Ah, vamos fazer o seguinte É... Ah, eu não sei Não sei quem está falando aí Já está restrito e tal Me passa o número de vocês Eu vou procurar saber mais dessa empresa Passa o telefone de vocês aí Que eu entro em contato com vocês daqui a pouco Pode ser? Não posso te passar meu número Preciso saber se o senhor tem interesse Ah, tá Ah, não pode passar seu número? Não, eu tenho interesse, sim Eu tenho Nossa, eu estou muito interessado Mas eu só queria fazer o seguinte Eu posso aceitar esse contrato Podia mudar o título da novela? Eu tenho uma ideia bem legal Para esse título aí Pode ser? Com certeza, senhor Ah, tá ok Então vamos fazer o seguinte Então faz a novela Aí você tira esse título aí E coloca assim, ó O Retorno da Filha do Capeta Beleza? Idiota Gente, o que aconteceu? Eu falei que ele ia ficar bravo Gente, ele não gosta Que chama ele desse apelido Sério Gente, ele ficou muito bravo Eu acho que eu vou ligar para ele E falar que foi trollagem Meu pai sempre xinga, né, gente? Oh, meu Deus do céu Mas tá, eu vou ligar para ele E vou falar que é uma trollagem Calma aí que agora eu tenho que ligar normal, né? Não pode mais ligar restrito agora Vamos lá Ai, meu Deus Alô Oi Oi Oi, mochinha Oi, tudo bem? Tudo bom Acabou de ligar Acabou de ligar Sei lá, uma mulher aqui Falando de alguma coisa de novela Ela falou que ia ligar para o senhor Ah, mas não Ligou mesmo Ligou uma mulher aqui Falando tudo esquisito aqui Acho que é americano mesmo Mas... Não, mas é para participar de uma novela O que o senhor falou? Não, então, não Eu pedi o telefone para ver Eu queria saber Eu ia jogar Tentar descobrir Que empresa que era Tudo Mas aí eu comecei a desconfiar Porque eles falaram assim Que o nome da novela lá era Ah, era um nome idiota lá Aí eu... Que nome? É, o nome é Bocola Aí eu desconfiei Que nome? Ah, Beatriz Que nome que é? Eu quero saber O retorno da filha do cão Mentira É, não, não Era o retorno da filha da ovelha Você acredita? Viu? Nossa Que triste, né? Sim, é Alguém que está passando trote Nossa, que pena Um milhão de dólares Um contato de um milhão de dólares E por que o senhor não aceitou? Ah, você acha que é desse jeito assim, Beatriz? Já vai falando de valores toda? Ué Gostou do nome? Beatriz Oi Quem que está com você? Ninguém Só eu Alguém que está com você Deixa eu falar Quem está com você? Quem que me ligou? Ninguém Oxi Eu estou sozinha Foi você Não, agora que estou Foi você que ligou Certeza Claro que não Não era a sua voz que estava falando não Eu não faria isso É, não faria isso Eu conheço você Desculpa Mais uma trollagem É, né? Ah, filha da mãe Quem que está com você aí? Ninguém É o Google Tradutor Mas sou uma retardada falando Meu Deus do céu Quem que é assim que está falando? Ué A hora que falou que era de uma emissora de TV americana Aí eu até acreditei, né? Falei, vamos ver, né? Ela está falando esquisito ali Ligou restrito E tinha um atraso na fala tudo Mas aí a hora que falou que era o retorno da filha da ovelha Eu falei Algumas Ô, mas o senhor nunca escutou a voz da Google? Ah, eu com a tecnologia você sabe, né? Meu Deus do céu Todo mundo já escutou? Ah, menos eu Depois você me ensina certinho Não tem ninguém com você? Não Ah, tá Mas agora você pega Não é pro canal esse vídeo, né? É Ah, tá Aí todo mundo fica sabendo o meu apelido, então Eu falei, ué Ah, é? Então tá Eu vou falar o seu apelido agora, então Não Para, não 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 Eu vou desligar Eu vou desligar É Nossa, você está ferrada, meu Ó, eu vou desligar Você vai ver, só Nem vem É, né? Então tá bom, então Vai lá fazer novela lá de um milhão de dólares, vai, ô bocó O retorno da filha da ovelha É Eu falei, eu falei Qual que é o seu retorno mesmo Então tá bom, então O bocó Você tá me devendo mais essa aí, viu? Tá, beijo, tchau Tá, beijo Tchau, tchau Também Tchau Gente, meu pai ficou muito bravo Meu Deus do céu Eu acho que ele vai fazer uma trollagem comigo Sobre o meu apelido Eu tô desconfiando Eu vou ficar esperta aí, ó Vou ficar de olho Porque ele vai fazer uma trollagem comigo Ele não vai deixar quieto isso Eu tenho certeza Mas eu falei pra vocês que ele ia ficar muito bravo Gente, na verdade ele não ficou muito bravo Ele só desconfiou um pouquinho Se irritou lá Mas foi bem legal a reação dele Eu amo fazer trollagem Sério Eu amo fazer trollagem Ainda mais pro meu pai que ele fica bravo Nossa, melhor trollagem Sério Então se você gostou desse vídeo Não sai daqui Se deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações E não esqueça também De me seguir lá no meu Instagram Que é Biatodoro31 Então é isso Grande beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho